Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Prof. Jaque trouxe para vocês uma atividade para o Dia dos Pais. Dia 9 de agosto é o Dia dos Pais e a gente tem aqui uma ideia de cartões, uma ideia sustentável que a gente faz com papéis coloridos e caixas de ovos. Vamos iniciar fazendo a base do cartão e para isso a gente vai utilizar papel colorido de duas cores, uma cor clara e uma escura. Comece então com a parte escura utilizando apenas a metade de uma folha A4. Isso dá aproximadamente 21 por 15 centímetros. Você vai pegá-lo e vai dobrá-lo ao meio. Então nós vamos usar dois retângulos da cor clara, 13 por 8 centímetros. Um vai colar com cola branca na frente e o outro vai abrir e vai colar dentro e ele vai ficar desse jeito aqui. Frente e dentro. Por quê? Para sobressair o teu enfeite e dentro para você escrever uma mensagem. Então vamos usar as caixas de ovos para fazer os animais. Aqui eu tenho uma caixa dessa grande que é verde e ela tem modelos diferentes do encaixe dos ovos. Então essa daqui, ela é mais pontudinha, ó. E essa outra que eu já recortei, ela é mais achatada, né? Dentro ela é assim, tá? Enfim, olha aqui do lado de trás. A gente pode usar tanto aqui quanto essa parte. Aqui eu já deixei desenhado para vocês a orelha de vários animais. Quando você for começar a fazer, você tem que observar a caixa e pensar. Esse cone, ele é mais comprido. Então ele pode ser o focinho de uma raposa, ou pode ser de um crocodilo, ou de uma girafa, né? E como que é? E aí você tem que pensar como que é essa orelha de cada bicho para você desenhar. Se é uma orelha triangular, se ela é arredondada, se ela é pontuda, ou se ela vai virar para baixo depois, né? Caída, como de alguns cachorros. Agora, o próximo passo é a gente recortar. Observem assim. Se aqui está a orelha, aqui é o focinho. Então a gente vai tirar essa parte como se fosse uma cabecinha. Vou mostrar para vocês. Com a ajuda de um adulto, você pode usar o estilê. Ele usa para você, né? Só para cortar essa parte da caixa. Pode facilitar. Ou então, recorte. Então, ficou assim. Aí eu vou olhar para esse molde e vou pensar com o que se parece esse focinho. E aí você vai começar a trabalhar em cima disso. Pode usar cola quente, que aí você colocando uma gotinha, ele vai parar, tá? Ele vai ficar inteiro assim e você vai começar a trabalhar o desenho e depois a pintura. Então, eu já tenho alguns modelos aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou os modelos que eu já fiz para começar a pintar. Só quero mostrar para vocês que eu utilizei essa partezinha aqui para fazer esse gatinho, tá? Eu recortei essa, aqui eu fiz a orelha e aqui a parte de cima do focinho, que é essa daqui, tá? Então, vou começar a pintar para vocês verem. E aí 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 Agora que nós finalizamos a pintura, vou mostrar para vocês como que a gente cola com cola quente, tá? Se vocês forem pequenos, se vocês forem pequenos, se vocês forem pequenos, se vocês forem pequenos, peçam para os responsáveis. Como que a gente faz? Aqui eu estou colando nos quadrinhos, tá? Eu improvisei um quadrinho aqui também reciclado, utilizei aquelas bolachas de cerveja, tá? Pintei e colei o papel colorido. Agora eu vou pegar a cola quente, uma gotinha nas orelhinhas e aqui embaixo mais um pouquinho. Pintei e colei o papel colorido. Aqui estão os meus cartões prontos, tá? Com os animaizinhos colados e aí eu vou mostrar para vocês que frases legais que eu coloquei. Meu pai é um gato, tenho quem puxar. No próximo eu coloquei assim. Pai, o meu melhor amigo. I love. Esse do ursinho. Pai, para você, um abraço bem apertado. Um abraço de urso. E é isso, pessoal. Aproveitem essa aula, façam um cartão bem lindo para os pais, aproveitando para dizer o quanto você o ama. Beijão e até a próxima. E é isso, pessoal. E é isso. Legenda Adriana Zanotto